O meu processo criativo envolve na realidade o viver do espaço e o ouvir e a experiência que é conviver com as pessoas que nos rodeiam e com as pessoas que nos encontramos e conectamos de certa forma na nossa vida e à medida que nós fazemos isso nós começamos a questionar certos porquês, seja o porquê desta pessoa estar a agir assim ou o porquê de eu próprio reagir de uma certa maneira e normalmente remete sempre para coisas que nos aconteceram na infância ou num passado que nos é como um ator. Eu pego nessas memórias que eu tenho, sejam memórias traumáticas, sejam memórias belas, com um certo gosto e reflito sobre elas, penso um bocado sobre o que elas possam, qual possa ser a sua influência hoje em dia e então as minhas obras tentam refletir ao máximo esses traumas, esses momentos de renegação que todos temos na infância e que a meu ver são essas as razões pelo qual nós agimos e reagimos da maneira como agimos hoje em dia. Obrigado. 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 Obrigado.